Fala mecânico, fala pessoal, beleza pessoal, vocês acabaram de ouvir o barulho dessa moto aí, pessoal, barulho estranho, feio E tem muito mecânico que diz aí pessoal, que isso aí a moto tá batendo biela, mas eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Né, que é esse barulho aí pessoal, feio na moto, é corrente de comando pessoal, corrente de comando folgada E eu vou mostrar pra vocês como trocar a corrente de comando desse vídeo aí pessoal E uma maneira em que não precisa a gente tá desmontando o motor por completo, tá bom pessoal? É só tirar essa tampa aqui, tirar o magneto, tirar essa proteção pessoal, beleza? E fazendo a troca da corrente de comando pessoal, eu já tirei ela lá em cima E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como tirar essa corrente de comando aí, tá beleza pessoal? Então, vamos seguir com o vídeo e com certeza a gente pode tá aprendendo muito junto aí pessoal Então eu já tirei a proteçãozinha da corrente de comando, tem que tirar pessoal, ela não sai, tá beleza? E convidando vocês pra ficar no vídeo todo pessoal, que é pra não perder nenhum detalhe, né? E que vocês podem ficar sem entender aí o vídeo, tá bom pessoal? A gente vai tirar também essa pecinha aqui ó, a gente vai afastar um pouco ela, tá bom? Que é o regulador da corrente de comando, essa daqui também pessoal Que é pra poder tirar essa correntinha de comando, beleza? Então pessoal, a gente vai ter que tirar também essa pecinha aqui pessoal, tá bom? É uma chave 8 Sempre ter o cuidado de guardar pessoal, essas peças dentro de um balde, pra não... Um baldezinho, né? Uma caixa, eu já tirei aqui pessoal, pra não tá perdendo essas peças, beleza? Então pessoal, como vocês podem observar, eu tirei a corrente de comando, aí desci ela E tem que tirar essa pecinha que eu acabei de tirar aí pra poder tirar a corrente de comando, ó Já tô tirando ela aqui pessoal, né? Não precisa estar desmontando o motor todo Aí eu vou afastar um pouquinho essa peça aqui ó, tá bom? É onde corre a corrente de comando, essa peça aqui de plástico Pra poder tá tirando ela pessoal, beleza? Então é só dar uma forçadinha nela aqui que ela... Ela sai Então é com a ponta dessa faca aqui pessoal É... não fiz a edição no vídeo, tá bom? Já tirei aqui pessoal, deu um corte no vídeo Pra poder não ficar tão longo o vídeo Então a gente vai só puxar essa corrente de comando, ó Tá bom pessoal? Então no caso aqui pessoal, essa corrente de comando ela tá muito grande, tá bom? Com o uso, ela... vamos dizer assim pessoal, ela cresceu, né? Eu vou fazer até a comparação pessoal, com a corrente de comando nova Então a gente vai botar dessa maneira, ó A gente vai pegar a corrente E vai botar ela lá por cima, beleza? E lembrando de botar dentro do balde as peças, tá bom pessoal? Pra não perder aí, ó Beleza? Tem que tirar isso aqui Como eu já tinha falado Pra tá chegando, tendo acesso Tá bom? Tira a tampa Não mostrei mais explicando aqui pra vocês Tira essa tampa pessoal Tá bom? Aí depois tira o magneto aqui pessoal Beleza? Pra poder ter acesso à corrente de comando É essa peça aqui toda, ó Tá bom? Tá aí a claimarela Beleza? Ela fica aqui E a gente tira ela Pra poder ter o acesso lá na corrente de comando Eu tirei aqui, ó Então é dessa maneira aí Esse conjunto aí pessoal Beleza? Assim a gente tem o acesso à corrente Beleza pessoal? Então não é difícil não Olha só Então Aqui pessoal É um detalhe interessante É que o A pessoa que montou aqui Essa Essa engrenaizinha Essa coroazinha aqui Essa catraquinha É a pessoa que montou do lado errado Lembra que Pra deixar no ponto Tem que tá com aquela bolinha pra cima E esse ressaltinho aqui Pessoal que eu tô mostrando Tem que ficar pra cima também, ó Pra cima Só que a pessoa que colocou Ela botou a bolinha lá Pro outro lado errado Vou já mostrar pra vocês aqui, ó Então esse Lembrando que esse ressaltinho Tem que ficar pra cima Aqui do comando Aquele ressaltinho, ó Esse ressaltinho aqui Pra cima Tá beleza É E esse outro lado pra baixo, ó Né Assim a gente coloca Essa Mensageirazinha Pessoal Depois de tá pra cima Esse ressaltinho aqui, ó Não pode ficar pra baixo Tá bom? E lembrando Pessoal que É Tem uma bolinha aqui, ó Ó A pessoa que montou Colocou essa bolinha Pro lado errado Ela tem que ficar aqui do lado Do cano de descarga Em cima Do lado de cima Aí eu já tô com a corrente aqui Pessoal Só explicações em rápido Pessoal Tô com a corrente aqui Da 150 É essa corrente que a gente vai botar Beleza É Nessa moto aí Então A marcazinha boa Pessoal Essa aqui é RT A gente vai botar ali por cima Beleza Tá aqui a corrente nova Pessoal A gente vai colocá-la aqui por cima Tá bom? Muito simples Muito fácil Aqui Tá bom? Tá ali a corrente velha Tá beleza? Olha aí pessoal Só pra fazer uma comparação Né? Olha a corrente velha aí, ó Essa é maior, pessoal Então À medida que ela vai esticando Ela vai se desgastando Vai ficando maior Tá bom? Esses cravos dela Vão se desgastando Pessoal Aí ela vai Como dizer assim Esticando Mas é desgaste Tá bom? Essa mais clarinha É a mais nova Então a gente vai fazer A montagem aqui, pessoal Vai botar aqui por cima Beleza Tá certo? Bota aqui por cima Com cuidado Vai caçando no lugar Cuidado pra não enroscar Pessoal Aqui nos guias Os guias São essas duas peças De plástico aí, pessoal Do lado do outro Tá bom? Lembrando sempre de botar Pessoal A chaveta pra cima Que vai dar certinho No ponto máximo superior Da moto Tá bom? Lembrando aqui Que eu vou ter que trocar Trocar Essa Essa mensageirazinha aqui, pessoal Tá bom? Botar a bolinha Pra esse outro lado Tem a bolinha lá Embaixo do parafuso Aquele parafuso ali Que pega a chave ali Tá bom? Sempre lembrando De deixar esse ressalto Aqui pra cima, pessoal Que fica de trás Da coroazinha aqui, ó Beleza? Esse outro lado Que fica pra baixo Aqui não tem o ressalto Eu acho que vocês Estão entendendo aí Beleza? Então tá aí, pessoal Então eu já desci Um pouco aqui a corrente Aí eu vou Passar ela aqui Pelo eixo Tá bom, pessoal? Beleza? O eixo do Vira Black Beleza? Aí eu vou afastar Aqui um pouco Tá bom? Esse guia aqui, ó Vou botar aqui Vou dar uma puxadinha Só pra corrente Caçar o lugar dela Lembrando, pessoal Que ela vai naquela Coroazinha do meio Aqui no eixo, ó Se a gente for observar Tem duas coroazinhas Uma atrás Outra na frente E no meio É na do meio, viu? Beleza? Segurar aqui a corrente De comando com a chavinha Pra ela não cair toda Deixa assim Aí vamos botar ela lá Tirar aqui um pouquinho O guia aqui, pessoal Aí pra poder botar A correntinha de comando Ali, ó Lembrando que é nessa Coroazinha do meio Beleza? E a gente vai Apulando ela aqui, pessoal É que eu tô segurando O celular E fica difícil Mas Com as duas mãos Ficou bem mais fácil Então a gente vai Colocar de novo aqui, ó Só ajeitando aqui, pessoal É o vídeo sem corte Aí é assim mesmo Trabalhoso mesmo Então a gente vai Vamos lá Vou conseguir botar aqui, pessoal Ó Não é a coroazinha? Beleza? Beleza? Então eu vou dar uma puxadinha lá em cima Lembra de deixar o ressalto assim pra cima Melhor dizendo Essa pecinha aqui, pessoal Tá bom? Pra ela ficar no ponto Essa chavetinha Então tá aí, pessoal Aí Coloca o outro guia Aqui do lado esquerdo Tá bom? Lembrando, pessoal Que tem que tirar a coroazinha lá em cima Tá bom? Porque não tem como colocar Sem tirar essa coroa Não dá pra colocar Então tem que tirar a coroa Eu vou tirar a coroa E vou botar a bolinha pro lado certo Que é pra bater certo e no ponto Assim também funciona, pessoal Mas pra ficar uma coisa profissional A gente vai botar a coroazinha no lugar certo Então tá aí, pessoal Tirei os parafusos já Aí agora eu vou Mudar a bolinha pra esse lado aqui Tem que ficar desse lado aqui, ó Certo? Beleza? Aí eu vou botar Essa Essa coroazinha E lembrando o ressaltinho lá pra cima Esse ressolto aqui pra cima Beleza? Pra ficar no ponto aí, ó Esse outro lado não tem ressalto Fica pra baixo, ó Dessa maneira aí Beleza? Então, pessoal Deixar esse ressaltinho pra cima E colocar A coroazinha desse lado aqui, ó Com essa bolinha aqui, pessoal Pra esse lado, beleza? Essa é a maneira correta aí Tá, beleza? Então Vamos Colocar a coroazinha na corrente Beleza? Vamos lá Então Deixando dessa maneira aí, pessoal A gente vai colocar Assim Beleza? Vamos lá, então O ressaltinho em cima, pessoal Beleza? Desse jeito aqui, ó Desse jeito é o jeito Que a gente vai Deixar da maneira correta Então tá lá a corrente de comando Aí Vamos colocar a coroazinha aqui, pessoal Dessa maneira Lembrando que esses dois traços, pessoal Eles vão ficar retinho Com a carcaça do motor, beleza? Pra ficar no ponto aí, ó Tá lá Veja que ele tá um pouquinho virado, pessoal Né? Pro lado direito Beleza? A gente tem que trocar um dente aí, pessoal Pra ele ficar retinho Com a carcaça do motor Pra ficar no ponto, beleza? Então vamos fazer aí, pessoal Ficar retinho Aqui tá certa a chaveta Né? E agora Os paráfusos tem que ficar retinho Com essa Parte do motor aqui Pra ficar no ponto Beleza? Então Eu vou fazer O ajuste aqui, pessoal Lembrando que a gente vai fazer a troca Ou melhor, pessoal É Deixar no ponto aí É Sem o esticador lá A corrente, tá bom, pessoal? O tensor Olha aí, pessoal Já coloquei Agora tá no ponto aqui, ó A moto, né? A chaveta lá em cima Lá embaixo Tá no Pra cima E os dois pontinhos Com esse tracinho Tarrente com o motor Aqui a chaveta pra cima E O traço A gente com a Carcaça do motor aí, pessoal Desse jeito aí Tá Certinho Pra gente ter certeza, pessoal É bom a gente arrancar a vela E ver se o pistão tá aqui em cima Lembra dessa dica aí, pessoal Pra não ter erro Beleza? Fazendo desse jeito aí, pessoal Né? Não tem erro Né? Ó A gente vai apertar agora, pessoal Então a gente pode dar uma mexida Pra apertar aqui, pessoal Tá? Deixando o ponto Depois de botar os parafusos aí Não tem como sair mais do ponto Tá, beleza? Então Vou apertar aqui Com essa chave E depois vou apertar o outro Com a chave ali Beleza, pessoal? Desse jeito É... Feito desse jeito aí Né? Reparação Veja se ela não tá enganchada ali No extensor Tá bom, pessoal? Está retinha aqui, ó Então fazendo desse jeito aí, pessoal Né? Ela fica no grau Então